Abertura 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 Muito bom dia, eu agradeço o convite de estar aqui hoje conversando com vocês. Abertura É uma honra muito grande estar tendo essa oportunidade de abrir esse primeiro congresso europeu de nutrição funcional E é um momento de muita emoção Porque, a gente tem já há muitos anos trabalhado nessa área Trabalhando esse conceito divulgando isso aos profissionais de saúde No Brasil em especial e também outros países aqui em Portugal já há 10 anos e também em Espanha e em outros países. E está podendo participar de um momento histórico desse, vendo todos vocês aqui hoje, 160 colegas profissionais que vêm buscar o mesmo objetivo, que vêm com um sentido comum, que é novos conhecimentos, a busca por novas informações, por alternativas a como trabalhar de forma mais profunda, de forma mais completa, a saúde de vocês próprios, daqueles que procuram a vocês no dia a dia, do seu consultório, do seu hospital, da sua prática clínica. E nesse primeiro momento do nosso congresso, nós vamos falar um pouco sobre o que é a nutrição funcional, entendendo os seus conceitos básicos, os seus conceitos fundamentais. E para que a gente entenda isso, para que a gente compreenda, eu gosto sempre de me referir àqueles que vieram antes de nós, àqueles que nos últimos 50, 60 ou 70 anos deram suporte a esses conceitos que nós trabalhamos hoje. Porque eu costumo dizer que a gente está andando nos ombros de gigantes. Foram grandes pesquisadores e cientistas que nos dão um embasamento para estar com certeza e com confiança trabalhando esse conceito. Então vamos tentar compreender esse raciocínio da nutrição funcional. E o primeiro cientista que eu vou citar para vocês é Linus Pauli. Linus Pauli, em 1949, identificou a primeira doença de origem genética, anemia falciforme, que ele chamou então de uma doença molecular. Uma doença onde apenas uma troca e uma base no DNA altera a conformação da proteína hemoglobina e gera um desfecho clínico totalmente desfavorável à condição de vida normal da maioria das pessoas. Então isso foi um marco na origem genética das doenças. Ainda na década de 50, em 1954, o doutor Abraham Koffer fez diversos estudos, ele como psiquiatra e químico, fez diversos estudos na área da esquizofrenia. Identificou o papel importante da oxidação da adrenalina em gerar sintomas clínicos ligados à esquizofrenia, por exemplo. Então esse foi um conceito básico que ele apresentou naquela época. Ele fez estudos muito interessantes com seres humanos saudáveis, administrando esses produtos da adrenalina oxidada, chamadas adrenocromo e adrenolutina, mostrando que esses produtos administrados em seres humanos saudáveis conseguem induzir alterações psiquiátricas semelhanças à esquizofrenia. Segundo o passo dos seus estudos. Terceira etapa dos seus estudos, ele mostrou que o aporte nutricional de algumas substâncias, como ácido ascórbico e ácido nicotínico, vitaminas, vitamina C e vitamina B3, conseguem, em alguns seres humanos esquizofrênicos, inibir e reverter clinicamente a doença. O que isso mostra? Por que em alguns seres humanos, por que em alguns indivíduos, em alguns pacientes? Porque esse conceito nos mostra que uma mesma doença, um mesmo desfecho clínico, tem origens genéticas diferentes, tem causas diferentes. Esse conceito é muito importante. Nós hoje tratamos os pacientes baseados no nome das suas doenças, e não em quem eles são. E nós temos que entender que uma mesma doença clínica, uma mesma condição clínica, tem causas distintas. Se nós falamos, por exemplo, em aterosclerose, nós podemos achar que a única causa é a hipercolesterolemia. E assim as pessoas são tratadas hoje, com hipolipeniantes. Mas essa aterosclerose pode advir, por exemplo, de um LDL oxidado excessivo, pode advir de uma hiperhobocisteinemia, pode advir de um fibrinogênio aumentado, ou pode advir de uma endotoxemia, por uma desbiose, um super crescimento bacteriano no intestino delgado. Percebem? Para cada uma dessas causas, o tratamento é distinto. Como disse um grande filósofo, Mark Twain, se a única ferramenta que você tem é martelo, todo problema você acha que é prego. Então nós temos aqui hoje a oportunidade de ampliar a nossa caixa de ferramentas. E é isso que nós trabalhamos em nutrição funcional. Nós temos que ter uma ampla caixa de ferramentas. E eu tive, felizmente, a oportunidade de conhecer o Dr. Abraham Hoffer em 1997. Aqui foi o meu primeiro congresso internacional que eu participei. E aqui ainda sou muito saudoso e gosto de referir a essas pessoas que foram importantes na nossa história, na história da medicina. Aqui ele estava com a sua esposa nesse congresso que foi em Nova York. Um outro bioquímico, um outro cientista muito importante foi Roger Williams. Roger Williams também, na década de 50, começou os seus estudos ao redor de 1950 até antes. Nesse estudo que ele publicou, explorações a respeito dos padrões metabólicos de bebedores compulsivos. E ele conseguiu demonstrar, já naquela época, 64 anos atrás, diferenças bioquímicas, as análises sanguíneas desses indivíduos. E muito interessante ainda, ele fazendo estudos com estudantes da sua universidade, ele conseguiu, manipulando a dieta dos mesmos, modificar a receptividade do não ao álcool. Em animais de laboratório, fazendo dietas, obviamente, totalmente desequilibradas e com carência de nutrientes, ele conseguiu tornar animais de laboratório alcoolistas, induzindo deficiências nutricionais desses animais. Então, ele conseguiu, através de diversos experimentos, mostrar como, por exemplo, o padrão de ingestão de álcool pode ser modificado pelo aporte nutricional, o desejo pelo álcool, por exemplo. E o mesmo se aplica ao desejo por outros alimentos específicos. Isso podemos falar de doces, consumo de doces, compulsão por carboidratos ou por gorduras, ou enfim, o que quer que estejamos pensando neste momento, em relação a compulsões. Isso está governado por diversos mecanismos cerebrais, por exemplo, os polimorfismos nos receptores de dopamina ou os nutrientes implicados na síntese de dopamina ou os nutrientes implicados na recaptação ou na sua ação na sinapse de forma adequada. Então, comecem a observar que são diversos os pontos de ação que nós podemos ter nutricionalmente em uma mesma condição, em uma mesma situação. O Dr. Roger Williams publicou em 1956 esse livro chamado Biochemical Individuality, um livro que pode ser encontrado até hoje por uma coisa de 15 dólares, possivelmente. A expressão dos nossos genes é modificável através das alterações da nossa dieta e do nosso estado nutricional. Essa é a grande mensagem que o Roger Williams nos deixou. Os nossos genes são modificados pela nossa dieta e os nossos genes são únicos. Cada um de nós traz uma informação única no nosso genoma. Uma informação que vai sofrer com o efeito dos diversos elementos ao qual expomos esse DNA. As nossas escolhas geram quem nós somos. A nutrição funcional considera que cada um de nós é o resultado de um experimento. Mas esse experimento não é duplo-cego, não é randomizado e não é controlado. a cada momento nós podemos mudar as condições desse experimento e vamos ter resultados melhores ou piores. Esse experimento é chamado vida. Essa é a oportunidade que a gente tem. Única. De obter o resultado que nós queremos. Nós vamos escolher. E nós vamos ter o resultado desejado. Aqui vocês estão vendo o Dr. Roger Williams e o Dr. Linus Pauling. Duas dessas grandes figuras que trabalharam nesses conceitos tão profundos que nos trazem e nos embasam até hoje. O Linus Pauling em 1968 teve um artigo muito mal compreendido até hoje publicado na revista Science chamado Psiquiatria Orto Molecular Onde ele demonstrou diversos estudos mais uma vez mas com explicações bioquímicas tão complexas que a maioria não consegue entender ainda hoje a não ser bioquímicos e químicos mas é uma revista para profissionais de saúde para médicos ou nutricionistas poucos conseguiam entender essas constantes de velocidade enzimática e curvas e etc. E o conceito básico que ele explica nesse artigo é que a psiquiatria orto molecular como ele chamou pois ele trabalhava muito com o Abraham Hofer que era psiquiatra e foram começar a estudar esses conceitos juntos é que ela é a obtenção e preservação da saúde mental variando-se as concentrações no corpo humano de substâncias que estão normalmente presentes como vitaminas vejam que o conceito básico é que o nosso genótipo tem necessidades específicas necessidades únicas e que em muitos casos isso é suprido pela dieta mas não em todos esses que talvez não sejam nós desenvolvemos doenças ou condições clínicas ou patologias e aí existe um papel dos complementos nutricionais um local é um momento em que muitas pessoas ficam reféns de medicamentos eu sou farmacêutico não sou contra os medicamentos mas os medicamentos devem ser a última alternativa e não a primeira infelizmente a nossa sociedade ocidental trata os medicamentos como a primeira alternativa eles têm o seu lugar mas primeiro terapias menos tóxicas mais fisiológicas e que tenham uma ação mais upstream que vão modificar diversas rotas bioquímicas de forma favorável a permitir o corpo chegar aos resultados metabólicos desejados podem ser tentadas e depois intervenções mais downstream que atingem diretamente o ponto final onde não há mais capacidade do corpo em modular as respostas e um outro autor grande desse ainda vivo que ainda está entre nós e que publica ainda muito nessa área é o Dr. Bruce Ennis Dr. Bruce Ennis é um grande cientista eu diria que é o maior cientista vivo hoje na área de individualidade bioquímica e Dr. Bruce Ennis publicou há 12 anos atrás um artigo de mais de 30 páginas no American Journal of Clinical Nutrition e nesse artigo ele coloca algumas questões fundamentais sobre a variabilidade da necessidade nutricional dos seres humanos nesse artigo ele afirma por exemplo que a terapia com altas doses de vitaminas são eficazes para melhorar mais de 50 doenças genéticas já conhecidas e estudadas em seres humanos gostemos nós ou não disso? normalmente essas doenças são devido a redução na afinidade da enzima pelo seu confator vitamínico ou seja um aumento do KM muitos polimorfismos genéticos levam a uma redução na afinidade da enzima com a enzima ou pelo cofator que pode ser uma vitamina e uma das possibilidades explicando em palavras mais simples é você imaginar que a sua enzima é como uma raquete de tênis e o cofator como uma bola de tênis se a sua enzima se a sua raquete tem uma alta afinidade pela bolinha quando você jogar a bola de tênis a sua raquete sempre acerta agora se a sua raquete é meio defeituosa ela tem um polimorfismo se você jogar alguma bolinha tem a chance que ela não acerte na bolinha agora se você jogar 20 bolinhas ao mesmo tempo fica mais fácil da raquete acertar a bola correto? e é isso que acontece dentro das nossas células quando você aumenta o aporte nutricional de qualquer elemento sejam vitaminas minerais ou mesmo aminoácidos em diversas situações fornecendo quantidades maiores da vitamina aumenta a concentração de cofator nos tecidos e aumenta a atividade da enzima defectiva e por isso o resultado é benéfico um outro artigo que eu gostaria de citar é esse do Dr. Robert Heaney também um grande pesquisador até hoje e esse seu artigo foi um artigo no qual ele foi convidado a escrever também no American Journal of Clinical Nutrition e ele explica que no nascimento da ciência da nutrição há cerca de 100 anos a ideia de que não comer algo poderia tornar alguém doente era inconcebível inconcebível se imaginava que você ficava doente porque comia alguma coisa estava intoxicado por exemplo então a partir desse início houve uma tendência um bias em favor das doenças de latência curta houve a tendência de ligar um nutriente a uma doença através de um mecanismo porque isso era fácil de se observar então o conjunto dessas informações pode explicar porque as recomendações nutricionais hoje são amplamente direcionadas para a prevenção daquelas doenças como o berebere pelagra ractismo xeroftalmia escorbuto etc um nutriente um mecanismo uma doença percebe? esse conceito ainda permeia a nutrição até hoje porque é muito claro para nós perceber como é difícil fazer um estudo com 30 40 50 anos de acompanhamento e observar em seres humanos a diferença que é consumir 200mg de vitamina C ou 800mg de vitamina C a partir da dieta diariamente imaginem a complexidade que são no mínimo 43 nutrientes essenciais mais milhares de polifenóis e carotenoides envolvidos agora vocês acham que isso vai funcionar fazer um estudo randomizado do processo controlado? considerando a individualidade genética de cada pessoa a gente deve estar preparado para que esses dados nunca apareçam e a gente deve estar preparado para entender as pessoas como únicas é isso que eu quero dizer para vocês nós temos que tratar as pessoas como únicas porque esse é o conceito fundamental que vocês tem que sair daqui hoje a gente vai usar estudos com esse tipo de formatação sim mas esses estudos tem que ser cada vez desenhados mais de forma diferente complexa geneticamente estratificando a população só que acompanhar estilo de vida e mudanças alimentares é algo bastante difícil ter isso devidamente controlado também é complexo por isso que eu disse antes nossa vida é um estudo único não tem grupo controle não tem placido nós temos essa possibilidade e eu tenho que reconhecer também aqui um outro grande colega cientista que foi responsável por trazer esse conceito para digamos assim um grande número de profissionais de saúde que é o doutor Jeffrey Lander que uniu esses conceitos e que montou uma estratégia uma ferramenta de divulgação disso para a comunidade científica de profissionais já há mais de 20 acho que quase 30 anos se não me engano 84 ele começou esse trabalho e a gente deve a ele essa capacidade de divulgar essa ciência e integrar esse conhecimento dessa forma que a gente conhece hoje e que ele divulga como medicina funcional abarcando e englobando todas as áreas de cuidado da saúde sejam médicas ou não médicas e os princípios dessa medicina funcional incluem a individualidade bioquímica tratar as pessoas como únicas ela ser centrada no paciente e não nas doenças o paciente desenvolve as doenças ou condições clínicas que ele pode desenvolver devido ao seu background a sua fundamentação genética e aos fatores ambientais ao qual ele expôs os seus genes ela prevê um equilíbrio dinâmico de fatores internos e externos para se manter o equilíbrio da saúde nós estamos em constante mudança e adaptação para nos mantermos estáticos prevê ainda as interconexões inteiras de fatores fisiológicos ou seja a grande complexidade da nossa bioquímica da nossa fisiologia interna e as relações mútuas entre elas mostrando como não faz sentido a divisão entre as especialidades vigente hoje porque uma prevê e uma interfere na outra diretamente como vocês vão ver ao longo do nosso evento no dia de hoje em último lugar e não de forma alguma menos importante a presença da saúde como uma vitalidade positiva o que é muito mais do que a mera ausência de doença ou seja nós não termos um diagnóstico não significa em absoluto que estamos saudáveis esse conceito é fundamental porque muitos de nós muitos colegas e muitos pacientes procuram um profissional e quando ele não tem um nome para essa doença para isso que essa pessoa sente para esse conjunto de sinais e sintomas se você vai para casa não é nada você está bem então a pessoa não sente bem mas o profissional diz que ela está bem ela apenas não tem uma doença diagnosticada então é importante que a gente tenha isso claro e consiga perceber que a saúde é muito mais do que não estar doente e é exatamente nesse conceito que nos traga essa afirmação do professor Lillgar a doença é um evento dinâmico na vida de um indivíduo determinado por desarmonias desequilíbrios e influências perniciosas o objetivo do diagnóstico não é apenas identificar a doença que não tem vida própria mas caracterizar as desarmonias de cada caso de forma a serem corrigidas não sei se usa essa expressão aqui em Portugal mas no Brasil se diz assim ah eu peguei um resfriado a pessoa parece estar andando pela rua virou a esquina e um resfriado está com ela eu peguei uma gripe ou eu contraí uma doença um câncer as pessoas tratam como se a doença fosse algo do além algo de fora algo que veio e chegou e abraçou aquela pessoa na verdade a gente tem que entender que a doença é determinada por desarmonias desequilíbrios e influências originadas dentro do indivíduo e se a origem é interna a cura é interna se a origem é na pessoa a cura vem a partir das mudanças da pessoa no indivíduo nos seus hábitos diários e com isso ela vai conseguir afastar digamos assim essa entidade que se aprisionou que se acometeu e tomou posse daquele indivíduo então essa esses são conceitos muito básicos mas isso tem que estar muito claro no nosso dia a dia e se a gente deixar isso passar a gente pode perder uma oportunidade de passar isso para o nosso paciente de mostrar para ele o papel que ele tem na sua cura ele vai se curar e não nós vamos curá-los na nutrição funcional nós estamos colocando o poder nas mãos do paciente do cliente que ele tem o seu destino nas suas mãos e o modelo que a medicina e a nutrição funcional usam para que no nosso dia a dia de prática clínica esse conhecimento e esses detalhes não sejam perdidos nós chamamos de matriz da nutrição funcional que foi desenvolvida pelo Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos para que a gente não esqueça desses fatores fisiológicos metabólicos que devem ser levados em consideração então como nós assimilamos então o que tem a ver com a nossa digestão a absorção a nossa microbiota intestinal como vamos falar hoje a nossa capacidade de troca de gases a estrutura das nossas membranas celulares subcelulares e também a estrutura osteomioarticular a parte hormonal e de neurotransmissores a comunicação entre as nossas células os mensageiros endócrinos imunológicos o transporte dos nutrientes das nossas células das toxinas para fora do organismo também algo negligenciado a parte tóxica que é como detoxificamos como biotransformamos e eliminamos o que não é necessário às nossas células é amplamente negligenciado pela medicina ocidental convencional parece que esse é um elemento mágico existe uma capacidade mágica de eliminar tudo que a gente ingere que é ruim e que não é necessário entretanto há muitos polimorfismos genéticos nessa área de detoxificação então a capacidade das pessoas em manipular as toxinas ambientais não é igual não é nem parecida o quanto formamos de energia no nosso equilíbrio oxidativo-redutivo energética mitocondrial nossa capacidade de defesa e reparo ou seja a parte imunológica todos esses elementos são individualmente diferentes baseados na nossa genética na nossa nutrição nos nossos hábitos de vida e também nas nossas emoções e também no nosso aspecto mental e no nosso aspecto espiritual na nossa prática clínica ainda levamos em consideração os antecedentes ou seja aquilo que veio antes o histórico a genética os hábitos pregressos os gatilhos que são os elementos que iniciaram aquela doença aquela condição clínica ou aquela queixa e os mediadores ou perpetuadores dessa mesma ação que vão contribuir para a progressão e manutenção desse quadro de desequilíbrio e devemos ainda questionar os nossos clientes ou pacientes em relação a esses aspectos de seu estilo de vida sonho exercício hidratação estresse e o relacionamento da sua vida isso forma quem nós somos todos são importantes quando a gente pensa e tem o objetivo de tratar as pessoas como um todo uma visão global do paciente e eu ainda termino citando um último autor Jeremy Bishop no seu livro Genoma cuidadosamente escrito em 23 capítulos onde ele afirma e nos lembra que os genes por eles mesmos não criam doenças somente quando mergulhados em um ambiente nocivo único para aquele indivíduo a doença se desenvolve nós não podemos mudar os nossos genes mas podemos mudar a expressão dos nossos genes nós como mudamos essa expressão mudando o terreno em que esses genes são colocados nós tivemos a oportunidade de criar no Brasil há 10 anos atrás o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional eu deixo um contato para vocês para quem quiser conhecer mais esse trabalho e deixo aqui também os meus contatos pessoais para quem quiser conhecer mais o meu trabalho pessoalmente eu concluo dizendo uma frase que os meus alunos já conhecem e que eu uso porque ela ilustra de forma eu acredito precisa o pensamento da Nutrição Funcional a cada dia nós tomamos decisões a cada dia nós temos opções nós temos escolhas a fazer e a cada momento essas escolhas entram no nosso organismo e chegam aos nossos genes por isso eu digo respeitem os seus genes e pratiquem Nutrição Funcional porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado muito obrigado Obrigado Gabriel de seguida vamos ter um professor Rodrigo de Lourenço pós-doutorado em Ingeniética pela Universidade do Texas professor da Universidade de Pompeu Ferra Obrigado Obrigado